Gunga, venha, 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 Gunga. Achei o... Tira a música, tira a música. Eu vi os significados. Fica quietinho. Vai, Foquinha, mais um. Mais uma força. Essa é a cabeça dele? Não, a cabeça de uma vez trouxe. Olá, olá. Olha aqui, gosta de uma estranha? Uma amarelada? Levanta, Foquinha. Eu não vou conseguir. Eu tô nervoso. O que é aquilo ali? Aquela pontinha amarelinha, meio rosada ali. O que é? Por que eu te falava? A cabecinha dele. É o focinho, de amor. A Giovanna vai ficar enlouquecida. Que coisa? Não vai fazer carinho. Estourou já o bolso. Ele não tá chorando. Ele não tá chorando. Mas ela teve até... Ai, Fofó, levanta. Ele não tá chorando. O cara. Veja, cara. Ele não tá tentando ver, né? Eu acho que tinha uma internet lá que ela tava deitada. Tá? Uhum. Tá, gente, já dá. Tchau, pretinho branco, cachorro. Fofó. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Obrigado.